É, esse aqui que é o segredo que ninguém te conta. Todos os top afiliados usam a estratégia que eu vou te passar nesse vídeo e você tá aí sem saber ainda o que que é. Lamentado. Fala galera, Thiago Campos aqui. Tamo começando mais um vídeo. E aqui, o assunto de hoje é muito sério. Então presta muita atenção em cada detalhe que eu vou te falar aqui. Presta muita atenção, é sério. Porque eu vou estar compartilhando aqui com você a estratégia que todo top afiliado usa e você não tá usando. E isso aqui que eu vou te compartilhar com você nesse vídeo é o que separa os top afiliado do mercado das pessoas que ficam ali patinando ali nas primeiras vendas e não passa aí de 10 mil reais. Essa é a diferença. E você vai ver aqui que isso aqui é realmente o que faz diferença no mercado. Então nesse momento você tem duas opções. Ou você literalmente não sabe da estratégia que todo top afiliado usa e realmente tá aí perdido no mercado. Ou você sabe dessa estratégia e simplesmente ignora ela. Então não sei por quê. Então cara, na verdade eu nem sei qual que é pior dessas duas. Ou você tá totalmente perdido ou você sabe e simplesmente não tá usando aí no seu projeto. Então por isso que nesse vídeo eu vou compartilhar aqui com você qual que é essa estratégia e ainda te passar cinco motivos pra você realmente começar a usar ela e a partir de hoje no seu negócio. Porque eu tenho certeza, escuta o que eu tô te falando, certeza que se você realmente aplicar essa estratégia que eu aplico nos meus projetos e que qualquer outro top afiliado aplica nos projetos deles, você vai ter resultado sim. Não tem como você não ter. Só vai depender de você. E ainda que pra te ajudar, no final desse vídeo eu vou te dar um presente. É presente mesmo. Não é esses presentinhos, fuleiro que o pessoal fica colocando aí no mercado não. Fala que vai ter um presente, mas no final do vídeo oferece um curso, oferece um produto. Não. Eu vou te dar realmente um presente. É de graça, você não precisa pagar nada. Vou te dar isso aqui de mão beijada. Mas espero que você fique até no final do vídeo pra você realmente ver esse presente. Isso aqui que eu tô fazendo é algo que eu nunca vi aqui no mercado. E aqui, esse presente que eu vou te dar, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza. Porque funcionou pra mim e funcionou pra várias pessoas que ao meu redor, por exemplo, meus amigos e até outros afiliados que eu conheço. Então eu vou te dar isso aqui de mão beijada. Então dá muito valor pra isso aqui. Então vamos lá aqui. A estratégia que todo top afiliado usa, simplesmente sabe o que é? Gravar vídeo. Calma que eu sei que você vai ficar falando que, ah, eu não vou gravar vídeo, eu tenho vergonha, eu tenho medo das críticas, eu não quero aparecer, qualquer coisa relacionada a isso aqui. Eu só quero que você entenda qual que é o porquê dessa estratégia funcionar bastante e no final do vídeo você decide se vai ou não querer aparecer. E depois do presente que eu vou te dar, eu tenho certeza que a opinião que você vai ter vai ser outra. Eu te garanto isso aqui. E deixa eu te falar. Eu também nunca pensei em gravar vídeo aqui pra internet. Eu sou uma pessoa totalmente tímida, principalmente na frente das câmeras. Eu nem gostava nem de tirar foto, só pra você ter uma ideia. Então eu sempre fui uma pessoa travada e no momento que eu entendi que realmente gravar vídeo dá grande diferença das pessoas que tem grande resultado, eu comecei a gravar vídeo e falei, eu vou correr atrás do meu sonho e independente das pessoas virem falar bosta, virem falar qualquer outra coisa mal de mim, eu tô nem aí. Eu simplesmente tô correndo atrás do meu sonho e tô conquistando. Então eu simplesmente não tô ligando. Mas no início eu também tive muita dificuldade. Meus vídeos no início. Se você for voltar o meu canal antes, depois você até olha aí, entra no meu canal e filtra lá dos vídeos mais antigos. Você vai ver que é totalmente diferente dos vídeos de hoje. E é bem provavelmente que daqui um ano, dois anos, meus vídeos também vão estar bem melhores. Porque tudo é um processo, a gente vai melhorando ao longo do tempo. Então isso vai acontecer com você também. Seus primeiros vídeos, vou te falar a verdade, vai ser uma bosta mesmo. Mas depois quando você for colocando em prática, você vai melhorando. E os primeiros vídeos que você vai colocar, você não precisa publicar eles. Eu fiz isso. Eu gravava alguns vídeos e não postava os vídeos. Eu ia só simplesmente pra mim treinando pra depois começar a realmente postar os vídeos. Só pra você ter uma ideia, antes de postar o meu primeiro vídeo, eu gravei uns 10 vídeos antes. Então eu gravei os vídeos, vi como é que tá, falei, não, não tá bacana. Então eu vou mudar. E realmente comecei a gravar bastante e depois só tô melhorando. Isso acontece com todo mundo. E aqui, essa estratégia de gravar vídeo, todo top afiliado usa. Pensa em um afiliado aí que ganha tipo 10, 20, 30, 50 mil reais por mês. Todos eles gravam vídeo, tem canal no YouTube. Então é isso aqui que eu tô querendo te passar. E fica comigo até no final do vídeo, pra você realmente entender a importância dessa estratégia aqui. E além disso, eu vou tá te dando aqui 5 motivos, igual eu tinha te falado no início, pra você começar realmente a gravar seus vídeos a partir de hoje. Então aqui, a primeira coisa é que você se desenvolve socialmente. Tipo assim, igual no meu caso, eu sou uma pessoa tímida. Depois que eu comecei a gravar vídeo, eu notei uma grande diferença, por exemplo, na minha comunicação, pessoal mesmo, com pessoas de fora, pessoas que eu nem conhecia. Hoje em dia, eu converso muito mais fácil com qualquer pessoa. Antigamente, eu não conseguia fazer isso. Porque antigamente, eu só conversava assim com a minha roda de amigos e no máximo, assim, pessoas próximas. Antigamente, eu nunca pensei, por exemplo, chegar numa pessoa que eu nunca vi na vida, conversar com ela assim naturalmente. Hoje em dia, eu já faço isso totalmente tranquilo. E isso foi graças aos vídeos. Por quê? Porque você vai começar a falar na frente da câmera. E no momento que você começa a falar na frente da câmera, você vai criando uma habilidade de comunicação que você nunca pensou que você tinha. E isso na prática, por exemplo, daqui 1, 2 anos, cara, você vai sentir uma grande diferença na sua vida profissional e na sua vida pessoal. E aqui, esse lado da comunicação não vai te ajudar só na sua vida pessoal. E ainda vai te ajudar bastante na sua vida profissional. Porque no momento que uma pessoa consegue se comunicar bem, por exemplo, dando uma palestra, falando em público ou até, assim, em grupo de poucas pessoas, isso se destaca a ela de outras pessoas. Isso acontecia bastante comigo antigamente. Por exemplo, se tinha 10 pessoas ali me observando, antigamente eu não conseguia falar de jeito nenhum. Hoje em dia, eu já falo totalmente natural e tranquilo. Então, isso foi graças aos vídeos. Então, você vai estar se desenvolvendo para você falar socialmente com as pessoas. E isso sim é um fator crucial para você ter sucesso. Então, aqui, agora o segundo motivo para você começar a gravar vídeo. Que pessoas compram de pessoas. Se você já estuda vendas online há algum tempo, você com certeza já ouviu falar nesse ditado. Que pessoas compram de pessoas. No momento que você coloca realmente sua cara ali no seu negócio, você consegue vender muito mais fácil para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas simplesmente compram de pessoas. Isso aqui não tem como negar. Claro que, por exemplo, o blog dá resultado porque os artigos ali vão sem texto, ninguém está realmente aparecendo ali. Ou, por exemplo, um perfil no Instagram nichado que ninguém aparece. Mas no momento que tem uma pessoa aparecendo ali por trás, não tem como questionar isso aqui. No momento que você aparece, os seus resultados vão ser outros. Então, esse aqui é o segundo motivo para você começar a gravar vídeo. Que pessoas realmente compram de pessoas. Então, vamos lá aqui. Para o terceiro motivo para você começar a gravar vídeo a partir de hoje. Que você vai criar um relacionamento com a sua audiência. Que isso aqui já até aconteceu aqui no meu canal no YouTube. Hoje em dia, por exemplo, às vezes eu estou passeando no shopping e tem gente que me para e fala, ó Thiago, te conheço lá do canal no YouTube, acompanhe seus vídeos. Eu te agradeço bastante porque você conseguiu mudar a minha vida e eu só tive resultado depois de ver seus vídeos. E realmente a gente começa a trocar uma ideia assim de uma forma que, cara, eu pensei que eu nunca ia conversar assim com uma pessoa que eu nunca vi na vida. E por mais que a gente esteja aqui na internet, essa comunicação que você realmente possa olhar nos meus olhos e eu te falar as coisas, cria uma aproximação minha com você. E geralmente sim, quando a gente se encontra, por exemplo, na rua, isso já facilita bastante a gente conversar por causa dessa conexão que a gente já tem por causa da internet. Tem muita gente que se identifica bastante comigo, principalmente no Instagram, porque às vezes eu coloco ali coisa do meu dia a dia e a galera fala, ó, isso acontece comigo também. Então, tipo assim, isso cria conexão com a minha audiência e isso aqui realmente facilita de vender bastante. Não tem como te negar isso aqui. Por quê? Porque simplesmente as pessoas compram de quem elas confiam. Tanto que tem muita gente que me chama lá no meu Instagram e me manda um direct falando, Thiago, cara, qual desses dois cursos você acha que eu compro? É, realmente assim, é conversa de amigo mesmo e eu falo, cara, compra esse aqui, compra o produto A ou não, compra o produto B. E o cara simplesmente, já não, fala, valeu, cara, obrigado, vou comprar sim. E outra coisa também, quantas vezes que a galera não me chama no meu direct simplesmente falando, Thiago, me manda aí o link do Fórmula porque, cara, eu identifico demais com você e quero realmente comprar através do seu link porque você realmente me ajudou bastante. E outra coisa também, só pra você ter uma ideia, é, muita gente conversa comigo no meu direct coisas realmente pessoais mesmo, a pessoa realmente abre a vida dela ali pra mim e fala, cara, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Isso cria aproximação do seu público. Simplesmente essa pessoa não ia contar a história dela pra uma pessoa ali que ela não sabe quem que tá por trás do negócio. Por exemplo, se tem ali um logo e não tem ninguém ali por trás, a pessoa não se sente à vontade pra abrir a história dela assim e realmente falar pra uma pessoa ali que ela nem sabe que tá por trás. Então aqui, esse aqui é o terceiro motivo pra você realmente começar a gravar vídeo porque você vai criar um relacionamento com o seu público e, cara, na minha opinião é muito top esse relacionamento que a gente cria aqui pela internet. Porque por mais que a gente esteja longe um do outro assim, essa aproximação que a internet nos faz é algo realmente incrível. Então esse aqui é o terceiro motivo pra você começar a gravar vídeo. Então aqui, o quarto motivo pra você começar a gravar vídeo é autoridade. Cara, autoridade não tem como questionar. Autoridade é um gatilho mental muito forte. Eu já falei isso aqui no canal várias vezes. Se você não sabe que é autoridade, nada mais é que alguém se é visto como autoridade e tudo que aquela pessoa fala, todo mundo tem de como verdade. Tipo assim, um exemplo bobo que eu gosto de dar é o exemplo do médico. Você vai no médico, ele vai te olhar ali e já vai te passar uma receita. Você simplesmente vai lá na farmácia, compra o remédio, nem sabe qual que é o efeito do remédio, mas simplesmente vai tomar. Por quê? Porque ele é autoridade naquele mercado e tudo que ele for te falar ali, você vai atender como verdade. Você não vai questionar ele, porque ele é autoridade, ele é especialista naquilo. Então autoridade é um gatilho mental muito forte que você cria através dos vídeos. Porque basta você pensar quem que é autoridade aqui no marketing digital. Cara, tem aí Ericko Rocha, tem o Rayan, tem eu mesmo, tem várias pessoas que é autoridade aqui no mercado. E por quê? Porque simplesmente a gente aparece. Agora imagina, se eu simplesmente não fosse aparecer, quem seria autoridade no meu canal no YouTube? Ninguém. Porque ninguém sabe o meu rosto, ninguém sabe como que eu falo, ninguém sabe dos meus defeitos, das minhas qualidades, não sabe. Então não tem como você saber se alguém é autoridade ou não, se aquela pessoa não coloca a cara a tapa. Por exemplo, o Ericko Rocha, a empresa dele lá, Clickpages e a ignição digital. Se ele não colocasse a cara dele ali por trás da empresa, ninguém ia saber quem que é. Ninguém ia saber se o Ericko Rocha mesmo seria autoridade no mercado, até por causa do fórmula de lançamento. Se o fórmula de lançamento fosse, tipo, não sei, como que ele ia passar esse conhecimento todo sem aparecer, entendeu? Então, tipo, não tem como você criar uma autoridade sem aparecer. Então, esse aqui é o quarto motivo pra você começar a gravar vídeo. Você vai ser visto como autoridade no seu mercado. Independente de qual nicho que você for trabalhar, todos os nichos dá pra pessoa aparecer. É nicho de ganhar dinheiro, relacionamento, saúde, qualquer nicho. Claro que vai ter alguns perfis, por exemplo, vamos supor, eu sou um homem e tô trabalhando no nicho de emagrecimento. Seria melhor, por exemplo, uma mulher trabalhar nesse nicho, aí beleza. Mas se o seu nicho, cara, te possibilita de realmente aparecer, não vacila. É sério mesmo. Você vai entender aqui o porquê e vai ver que todo top play, igual eu te falei, faz isso de gravar vídeo e realmente ter um canal no YouTube e realmente aparecer, porque isso cria autoridade e a autoridade facilita demais a gente vender. Então, por isso que a gente tem grande resultado. Agora aqui, o quinto motivo, depois que eu entendi ele, que eu literalmente decidi que eu ia começar a gravar vídeo. Porque eu tenho certeza, se você realmente entender o potencial desse quinto motivo aqui que eu vou te passar, você vai se decidir sim a começar a gravar vídeo. Escuta o que eu tô te falando. E o quinto motivo é o seguinte, você se multiplica todos os dias. Cara, como assim, Tiago? Eu não entendi. Deixa eu te falar, quando eu comecei a gravar o vídeo, eu simplesmente, eu era uma pessoa só. Porque, por exemplo, eu só tinha um vídeo aqui na internet. Depois que eu coloquei o segundo, o terceiro, até o décimo vídeo, eu me transformei em dez pessoas. Vou tentar te explicar aqui. Esse vídeo que você tá vendo agora, já tem muito tempo que eu gravei esse vídeo. Então, esse eu que tá conversando com você aqui agora, não sou eu do presente que você tá vendo esse vídeo. Nesse momento que você tá vendo esse vídeo aqui, eu posso tá fazendo qualquer outra coisa, eu posso tá tomando um banho, eu posso tá viajando, eu posso, sei lá, tá numa balada, tomando cerveja, num bar, não sei. Eu simplesmente posso tá em qualquer lugar. E essa pessoa que tá aqui falando pra você agora, não sou eu no presente. Então, meio que a gente se multiplica em várias pessoas. Igual, só pra você ter uma ideia, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, no meu canal já tem 80 vídeos. E cada vídeo desse, é como se fosse um outro Tiago Campos. É, não sei se você tá realmente entendendo o que eu tô querendo te falar aqui. E no momento que você tá vendo esse vídeo aqui, eu tô compartilhando aqui com você uma estratégia que todo top afiliado tá usando e já tem outro Tiago Campos, por exemplo, passando dicas sobre primeira venda pra umas outras pessoas. Então, são praticamente 80 Tiago Campos passando informações aqui pro público e realmente trazendo muitas pessoas pro meu negócio. Então, esse potencial dos vídeos, cara, é sem palavras. No momento que eu entendi isso aqui, eu falei, não, eu vou realmente começar a gravar vídeo. Não importa se eu tenho vergonha, não importa se as pessoas vão falar mal de mim, não interessa. Eu só quero realmente ter grande resultado e todo mundo que tem grande resultado tá gravando vídeo. Então, cara, eu não vou ficar pra trás. Eu não sou bobo pra mim ficar pra trás. Então, eu quero que você realmente entenda isso aqui e realmente coloque isso no seu negócio. Porque eu tenho certeza, escuta o que eu tô te falando, certeza se você realmente começar a gravar vídeo, você vai ter resultado sim. Então, aqui, só com esses cinco motivos aqui que eu já passei pra você, que você realmente tem que começar a gravar vídeo, muitas pessoas já estão decididas a começar a gravar vídeo e realmente fazer as coisas acontecerem e já viu que isso aqui é o que separa realmente as pessoas que têm sucesso das pessoas que têm pouco resultado aqui na internet. E aqui, até deixa aí no comentário pra mim, sim, se você realmente já vai começar a gravar vídeo e se fez sentido isso aqui pra você ou não, se você realmente ainda tá com receio de aparecer aqui na internet, de ser criticado ou qualquer coisa assim ou se você realmente tem vergonha. Deixa aí não aí pra mim embaixo. Porque é muito importante isso aqui pra mim, só pra mim saber como tá a galera aí. Então, e agora eu vou te dar o presente aqui que eu tinha te prometido no início do vídeo. Vai ser tanto pras pessoas que já se decidiram começar a gravar vídeo, pras pessoas que ainda estão com receio. Eu espero que todo mundo aproveite realmente esse presente aqui, porque eu tô dando isso aqui realmente o coração. Presta muita atenção em cada palavra que tem lá, porque é uma postila que eu vou deixar aqui embaixo pra download. Calma, não vai correndo lá pra você baixar. Só vou explicar aqui como que funciona. É uma postila sobre PNL, que é Programação Neurolinguística. Porque no momento que eu entendi isso aqui, as coisas estão mudando demais aqui pra mim e eu quero que muda aí pra grande parte de vocês. Porque eu tenho certeza, quem realmente baixar aquela postila e ler ela, realmente, eu sei que muita gente não gosta de ler e tudo, mas se esforça, porque você vai ver a grande diferença que vai dar isso aqui na sua vida. Porque o que separa as pessoas que têm sucesso das pessoas que têm fracasso em alguma coisa na vida é a nossa mente. E tudo que tem lá naquela postila vai ser pra você se programar e realmente entender como que as coisas funcionam. Por exemplo, no momento que você não gosta de aparecer aqui na internet, por exemplo, em gravar vídeo, são crenças que você tem na sua cabeça e tem como você mudar essas crenças. Então vai estar tudo lá na postila. E tem como você mudar tudo, praticamente. Coisas negativas que você pensa, crenças limitantes. Tem como você mudar isso tudo a seu favor. E no momento que você vê essa mudança aí na sua mente, você vai virar pra você mesmo e falar assim, cara, eu era muito trouxa e não sei por que eu não gravava vídeo. E, cara, graças a Deus eu encontrei o Tiago que me passou essa postila aqui. E o seguinte, pras pessoas que for baixarem a postila, leia a postila realmente completa porque tem muita gente que baixa, mas vai desistindo assim no meio do caminho de ler a postila. Eu sei como é que é. Tem muita gente que não gosta de ler, mas se esforça aí porque você vai ver a diferença aí na sua vida. E depois que você lê essa postila, você volta aqui nesse vídeo, se possível, e deixa aqui no comentário o que você achou sobre ela. Pra realmente motivar o pessoal de estar lendo essa postila porque eu tenho certeza, cara, essa postila aqui dá muita diferença na vida. Eu quero que realmente essa postila impacte em muita gente, da mesma forma que me ajudou aqui a mudar a minha vida. Então, espero que vocês realmente façam proveito aí desse presente que eu deixei aqui pra vocês. Deixe um comentário aí embaixo. Esse foi o vídeo de hoje e só bora! Tchau!